E aí meus amigos, mais um vídeo, aí hoje vamos jogar aí o jogo do Bob Esponja, beleza? É, demonstração como sempre, então bora lá. Ó, tem um torneiozinho aqui, como um torneiozinho básico, certo? Um jogador, pô, start. Ó, tem o Bob Esponja, tem o Seu Sirigueijo, tem o Patrick, tem o Plankton, tem a... Caraca, qual o nome dela? Deu um branco, mano. Tem o Llamolusco, acende, é acende, né? Me corria se eu estiver errado, tem tanto tempo que eu não assisto o Bob Esponja. Então vamos com o Carlão aqui, beleza? Ô, com o Patrick, médio, beleza? Vamo lá, tá? Aí escolhe os outros, tá certo. Ah, não dá pra jogar aqui, tem que passar, ah, dá aqui. Então vai abrindo ali conforme vai jogando no modo história, né? Legal, legal. Em cada jogo que vamos conhecendo, esse é mais um dos que eu não conhecia, né? De mais de dois mil jogos que eu joguei de Play 2, esse eu não conhecia. Sempre tem a primeira vez, né? Beleza. Olha lá. Ué! Vai quebrar firma. Ah, tá. Ah, eu acho que eu tô entendendo. Não pode deixar as paradas cair, né? É isso mesmo. Se não for, é isso mesmo. Ah, o Lula Molusco me ajuda, né? É isso mesmo. E lá embaixo, o Bob Esponja se liguejo contra eu. E o Lula Molusco. É isso? Eu acho, né? Pelo que eu entendi. Pelo que eu tô entendendo, né? Oh! Caiu. Vamos lá. Acabou? Agora sim, de novo. Ah, tô com a cabeça em outra coisa. Literalmente. Vamos lá. Ué. Ué. Aí, volta lá, volta lá. Eita. Chava da péssima. Ah, não. Não. Mais um que caiu. Ah, minha cabeça não tá legal. Vamos lá. É um minuto de cada vez, né? Tem que ser muito rápido. Ainda mais que começa a vir outro, ó. Aí tem que dar dois. Aí eu já me perco, já. Mais um de um. Nossa. Sai daí, ó. É. Mais um. Agora é o último, né? Eu creio que é o último, não é? Toma. 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 Nossa, esse aqui tá rapidão, mano. Ó. Esse aqui é legalzinho, mano. Da hora, gostei. Toma aí. Nossa. Vamos ver. Aí. 4 mil, beleza. Continua sem salvar. Aprovado esse. Vamos mais uma partida de alguma coisa ali. Vamos aqui no Storm Mode, só pra ver a primeira missão. Creio que seria diferente ali. E vai abrindo conforme... Vai passando as missões aqui, né? Beleza. Vamos com o seu serigueijo agora. Esse é o serigueijo? Acho que é. Beleza. Skip. Vamos lá, então. Ó lá. Esse aqui é dos hambúrgueres, né? Eu acho que é o mesmo esquema. Deixa eu ver. 150 pontos. Ah, não pode deixar o hambúrguer queimar. Tá certo. É, realmente não pode deixar o hambúrguer queimar. Tem que ser muito rápido. Tá certo. O fone tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. sozinho né mano aquele demove é mais ou menos não gostei tanto quanto esse esse aqui é mais como se fosse os minigames né eu acho legal joguinho assim tipo um crust bust né tá indo vixi eu tô perdendo isso sim a gente tá com 800 pontos e ah não vou perder paciente mano 800 eles estão com quase 1.000 Ainda bem que o boba esponja é mais ligeiro né porque vai perder de mim ali ó tá quase mano tá recuperando Quanto quanto Ué ganhamos ainda mano por 5 pontos Caraca que da hora Beleza meus amigos esse foi o vídeo de hoje aí de uma sessão desse boba esponja aí Pra mim é inédito e deixa aí nos comentários se você já conhecia se você acabou de conhecer e se inscreve no canal para ver mais gameplays horríveis como essa Certo? Fica com Deus e um abraço Nossa tá toda hora desafinado esses abraços Um abraço É assim mesmo Tchau Tchau Tchau